Levanta o copinho lá em cima que tá chegando aquele momento de cantar os madão me dá um ré maior aí E nessa loucura de dizer que não te quero Tô ligando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? E sei que te amo, chega de mentiras, de pegar os meus defeitos Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha filha, pra você fazer o que deixa de mim Só quero ouvir você dizer que sim Se quer metade, que tem saudade E ainda você pensa o amor de mim Se quer metade, que tem saudade E ainda você quer viver Agora é a hora de você abraçar o seu amigo do lado pra cantar junto Abraça ele Aí é o seguinte, se você acertar a letra do início ao fim Ele vai lá e busca uma cerveja pra ti Vá na cola Rafael tá precisando vender cerveja Então vamos lá, vou ajudar vocês com a moda aí Ela liga o time e não Chora rapaz E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Canta essa clube E me pediu pra entender E caramba uma boa Pra cantar junto Vai Como se o meu coração fosse feito de aço Perde pra esquecer Os peixes e abraços e pra machucar Ainda brincou comigo E se poucas palavras por amor inteiro Seu nome vai E caramba uma boa Naquele momento de você pensar na pessoa que você gosta Então feche os olhos e canta bem forte Parabéns Quem é que ficou solteiro Essa semana que passou Me dá um bi maior Qual ter sido o motivo Da nossa separação Se aqui se cansou de mim Não vou te perceber E tinta de ferida É o que sou de nós A minha felicidade Se foi com você Canta, Jus, vamos lá, vai! Outro melhor do que eu Você não encontrou Também não encontrei Alguém assim como você Vem me dizer, amém Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Alguém não aceitou Uma outra mulher Eu quero provar pra você 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 Obrigado.